Chita, qual é o teu nome? Meu nome é Amarildo de Sassilva Amarildo, você tem quantos anos? Eu tô com 57 anos, fiz agora em julho, dia 5 de julho Eu sou de 1964, né? 7 de julho, fiz 57 anos agora Em julho agora, dia 5 Você é filho de buzianos? Eu nasci de parteira, na Praia dos Ossos Filho de buziano, legítimo Filho de pescador e filho de pescadora Meu pai era pescador e minha mãe era pescadora E o teu pai, cadê ele? Meu pai faleceu já tem uns 10 anos mais ou menos Meu pai infelizmente teve um câncer na garganta Lutei muito com ele uns 2 anos, mas não consegui reverter o quadro dele E aí acabei perdendo meu pai Essa aí, tua mãe? A minha mãe, ela foi mãe e pai ao mesmo tempo Porque meu pai deixou a gente pequena Separou da gente pequena E minha mãe ficou com 7 filhos Era o segundo casamento dela, era o meu pai Porque o primeiro marido da minha mãe morreu também Morreu em Ilha Bela O barco afundou e só morreu ele Os outros vieram para buzio, mas ele morreu E aí minha mãe, depois de muitos anos, casou com meu pai Teve dois filhos, que é eu e meu irmão Jair Mas já tinha 5 filhos do primeiro casamento Então, uma mãe sozinha Para criar 7 filhos quando o Búzios não tinha nada Era só roça e mar Não havia o turismo ainda naquela época Que ano foi isso? Ah, em 70 79 Daí pra cá Por exemplo, mamãe quando morreu Estava com 16 anos de idade Entendeu? Então ela criou 7 filhos pequenininhos Numa época muito difícil de buzio A gente não tinha muito acesso à carne Era peixe Era produto da roça Era farinha, era empim Era o feijão Era o comprimento daquilo que a gente trazia do mar Com o comprimento daquilo que vinha da roça E mamãe fazia o papel duplo Ela fazia o papel de pai e mãe Então ela tanto pescava Como ela ia pra roça Então ela fazia essas duas atividades Pra que os filhos não passassem fome Não passassem dificuldade Porque manter 7 bocas comendo Não é uma coisa fácil E uma mãe sozinha Você imagina E ela morava onde? A gente morava nos ossos Depois viemos para o centro E estamos com casa no centro até hoje Nossa casa ali na Turíba de Faria Então dali nós ficamos ali até o dia dela partir Vivemos a vida toda no centro Depois da Praia dos Ossos Vivemos no centro Morando no centro Fizemos uma troca de terreno Como? Na época a gente fazia Fizemos uma troca do terreno dos ossos Pelo terreno do centro Porque a Praia dos Ossos Pra gente Pra gente nosso só Pra qualquer um do pessoal da terra Não era um local bom Não porque não era bonito Mas por que não era um local bom pra gente? Na Praia não dava pra plantar Você não podia fazer uma horta Porque a água salgada Do mar, a maresia Não deixava nascer nada Então pra gente Não era lucro ficar na praia Quando o pessoal diz Ah, roubaram tudo que é não Roubaram nada que é nosso Nós optamos por troca Trocamos a praia Que não dava aquilo que a gente precisava Que era o feijão, o arroz A empenha, a mandioca Viemos pro centro Que aí as roças já estavam no centro E o nosso terreno Já dava pra plantar também Aquelas hortas que a gente fazia Com tudo que precisava, né? Então houve essa troca Porque a praia não dava Quase nada que a gente necessitava Os veranistas queriam a praia, né? Os veranistas queriam a praia Sabiam o que era uma praia A gente não sabia o que era uma praia Pra gente era só praia Era uma coisa comum, né? E nem frequentavam praia, né? A gente, rapaz, a gente quase nem tomava banho de mar A gente tomava banho de mar Puxando a rede Ou indo pescar Que aí o mar molhava a gente, né? A gente não ficava pegando praia igual hoje Depois eu pego praia Boto o fundo e vou pra praia Antes não A gente tava na praia pra pescar Pra trabalhar só Mas pra curtir a praia Tirar onda na praia A gente não fazia muito isso não E como era o nome da tua mãe? O nome da minha mãe é Cesarina Mas todo mundo conhecia ela por Zalico Entendeu? E como que ela morreu? Rapaz, pra você ter uma ideia Mamãe dizia o tempo todo pra mim Eu pesquei com mamãe de 10 anos de idade Até meus 16 Eu fui parceiro dela em tudo 24 horas do dia com ela Pra você ter uma ideia A mamãe ela dormia por dia 2 horas da vida dela Até o dia que ela morreu Por quê? Ela pescava de tarde Pescava de madrugada Ela pescava de tarde até 11 horas da noite A meia noite Se encontrasse peixe Eu junto com ela Eu garotinho junto com ela Aí a gente descansava um pouco O corpo, né? Quando dava 3 e meia, 4 horas A gente saia de novo Aí voltava a 8 Então ela tinha 2 horas de tempo pra dormir E depois ela fazia rede pros pescadores Lavava roupa pros turistas Tudo pra gente não ter que pedir nada pra ninguém Né? E nem passar fome Entendeu? Então foi uma mãe assim Uma guerreira Uma soldada, viu? Homem e mulher ao mesmo tempo Valente E como é que ela morreu? Rapaz, no dia que ela morreu Eu ia sempre pescar com ela Nesse dia Eu não fui porque era torneio da festa de Santana E a gente sempre gostou de jogar o torneio da festa de Santana Era uma coisa sagrada pra gente, né? Acompanhar as coisas de Santana E aí nesse dia do domingo Eu não pude ir com ela Mas Deus é danado Talvez se eu fosse Eu poderia ter morrido junto Porque se eu visse minha mãe ir embora pro mar Eu automaticamente Eu acho que eu cairia junto Atrás dela E nesse dia ela não teve sorte E o mar não tava tão bravo Entendeu? Só que o criminoso O nome já diz Pesquendo do criminoso Já morreu muita gente Tá? E ali tem um grande problema A gente sabia disso A onda não sobe no lugar que é baixo Ela só sobe no alto Onde você menos espera Só que depois ela vem por trás E desce no baixo Então Quando ela sobe lá Que você vai correr Se você não for experiente naquela área ali Você vai dar de cara com o mar Vindo pra você Como a gente já entendia aquilo ali Que pescamos ali a vida toda Foi o pesquendo que mais deu lucro pra gente Foi o pesquendo que mais nós Praticamente nós criamos Mamãe criou a família dali do criminoso Com aquele peixe Tinha muito peixe ali E nesse dia Mesmo ela sabendo que a onda só subia no alto Nesse dia Mas não está violento A única onda que subiu Foi a única onda que matou ela A onda subiu Tava ela Lelê de Jaya Pescadores nossos Zinha Zinha ela é inseparável Zinha ela é a segunda mãe minha Praticamente Me viu crescer Foi pescar com a gente a vida toda E nesse dia que a onda subiu Ela não esperava Porque o mar estava calmo Não se preparou E quando ela correu O mar já veio de encontro a ela Os homens Como tinha pernas melhores pra correr O Lelê de Jaya Eles conseguiram correr E conseguiram sair Mas elas duas Por ser mulher O mar pegou as duas Mamãe o mar jogou dentro do mar Logo de cara E Donazinha O mar impressou numa toca Que nós chamamos toca de pedra Ela ficou presa lá dentro E o mar não conseguiu levar Acabou quebrando bacia Cavícola Abraço Se quebrou toda Mas graças a Deus Se salvou Mamãe já não conseguiu salvar Mamãe o mar levou Você tem uma ideia Nós procuramos mamãe Durante dez dias Pra achar o corpo dela Fomos achar o corpo dela Com quinze dias Lá perto do Rio Una Eu achei o corpo dela Dez horas da noite Eu com meu padrasto Na época E já estava em estado De decomposição Já tinha perdido Algumas partes do corpo Mas levamos dez dias Sem saber aonde ela estava Foi a parte mais difícil Porque a gente nunca acreditava Que estava morta Porque a gente não achava o corpo Mas vou te falar Eu posso dizer o seguinte Morrer é triste Dói Fez uma falta pra gente enorme Até hoje Mas ela dizia o tempo todo Que ela queria morrer no mar Ela não aceitava Eu também hoje gostaria muito De morrer no mar Eu adoro no mar Sou apaixonado Eu fico emocionado De falar de mim Entendeu? Fico emocionado Então ela conseguiu Acabou morrendo no mar Aonde deu a vida pra gente Porque quem deu a vida pra gente Foi o mar Quem nos alimentou Quem não deu roupa pra vestir Não deu riqueza Mas também não deixou a gente Passar fome Não deixou roubar ninguém Que era muito importante Porque O lema dela O pessoal pergunta Pô, você fala que é honesto Você fala de palavra De caralho Eu falei Gente Eu passei Eu levei uma lavagem Cerebral da minha mãe Porque uma mãe saia de casa Todos os dias Ela saia de casa Todos os dias Comigo pegando esse mato Bússia era tudo mato E caça Então a gente ia no mato Com a tocha de Bambu acesa Com querosene Que era a lanterna da gente Sujava a cara toda E ela saia dizendo Confia em Deus Acredite em Deus Nunca roube ninguém Nunca mexa Tem fome e peça Nunca roube ninguém E peça de adeus E ela falava aquilo Todo dia E seja honesto Aquilo entrou na minha cabeça De uma forma Que até hoje Eu não perdi isso comigo Eu acho que se eu fosse O mau caráter em Bússia Um desonesto Eu estava rico Porque tudo que passou Pela mão de muita gente em Bússia Passou pela minha E eu não quis Passou tudo pela minha mão Ainda mais com o mandato de colônia Tudo